A Bahia que fica, o celular vai 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 Erosão Passa carro, mas é perigoso Fizeram até uma pontinha aqui, uma gambiarra Mas é muito perigoso passar de carro A Bahia que fica, o celular vai Rodovia, imigrantes A Bahia que fica, o celular vai Lá é o Riacho Grande Prainha do Riacho Grande, Estoril Rodovia Anchieta E aqui, Rodovia Imigrantes E aí, a Bahia que fica, o celular vai Obrigado.